Quimera Audiolivros apresenta Magnetismo espiritual. Um livro de Michaelus. Capítulo 29. O pensamento, utilizado como força magnética, poderia reparar bastante desordens, destruir muitas chagas sociais. Projetando resoluta e frequentemente nossa vontade sobre os perversos, os transviados, poderíamos consolar, convencer, aliviar, curar. Por esse exercício se obteriam não só resultados para o melhoramento da espécie, mas também se poderia dar ao pensamento, uma acuidade e uma força de penetração incalculáveis. Léon Denis, depois da morte. Verificamos na lição de Kardec, quando abordamos o fenômeno da segunda vista, que esta se produz espontaneamente, sem ser por efeito da vontade, e provoca uma espécie de crise que, algumas vezes, modifica sensivelmente o estado físico. E que há infinitos graus na sua potencialidade, desde a sensação confusa, até a percepção tão nítida quanto no sonambulismo. Fenômenos análogos, dentro da generalidade, mas de difícil classificação, como reconhece Kardec, pois a palavra vidente, não explica com exatidão a ideia, são citados frequentemente pelos autores. Um desses casos merece ser citado. É o apresentado por Jibier, de que se serviu também de rochas. MH é um jovem alto, louro, de uns 30 anos, filho de pai escocês, e mãe russa. É um artista gravador, de talento. Seu pai foi dotado de faculdades mediúnicas muito poderosas. Sua mãe foi igualmente médium. Conquanto nascido em um meio espiritualista, ele jamais se ocupara de espiritismo, e nunca houvera experimentado nada de anormal, até o momento em que sofreu aquilo que apelidou de acidente, e a respeito do qual veio consultar-me, em princípios de 1887. Há poucos dias, disse-me ele, entrava eu em casa, pelas 10 horas da noite, quando subitamente se apoderou de mim um sentimento de prostração estranha, que o não compreendia. Decidido, entretanto, a não me deitar imediatamente, acendi a lâmpada e coloquei-a sobre a mesa da cabeceira, perto do leto. Apanhei um charuto, acendi-o, aspirei algumas fumaças, depois me estendi numa espreguiçadeira. No momento em que indolentemente me virara de costas, para encostar a cabeça na almofada do sofá, senti que andavam à roda os objetos próximos, experimentei como que um atordoamento, um vácuo. Depois, de repente, achei-me transportado ao meio do quarto. Surpreendido por este deslocamento, do qual não tinha consciência, olhei em torno de mim, e meu espanto aumentou muito mais. A princípio, dei comigo estendido no sofá, suavemente, sem rigidez, apenas tendo a mão esquerda acima de mim, estando o cotovelo apoiado, e segurava o charuto aceso, cujo lume aparecia na penumbra produzida pelo abajur da lâmpada. A primeira ideia que tive, foi que havia, sem dúvida, adormecido, e experimentava o resultado de um sonho. Entretanto, reconhecia que nunca sentira coisa semelhante, e que me parecesse tão intensamente a realidade. Direi mais. Tinha a impressão de que jamais havia estado tão deveras na realidade. Compreendendo que não se tratava de um sonho, o segundo pensamento que acudiu, de súbito, à minha imaginação, foi de haver morrido. E, ao mesmo tempo, lembrei-me de ter ouvido dizer que há espíritos, e pensei que eu mesmo me tornar espírito. Tudo quanto podia saber sobre este assunto desenrolou-se longamente, mas em menos tempo, do que é preciso para lembrá-lo em minha vida interior. Lembro-me perfeitamente de ter sido assaltado então, por uma espécie de ansiedade, e pesar por coisas inacabadas. A minha vida pareceu-me qual uma profissão de fé. Aproximei-me de mim, ou antes, do meu corpo, ou do que acreditava ser já o meu cadáver. Um espetáculo, que não compreendi logo, me atraiu a atenção. Contemplei-me respirando, porém, vi mais o interior do meu peito, e dentro dele o coração batia lentamente em débeis palpitações, mas com regularidade. Via meu sangue, de um vermelho de fogo, correndo nas artérias. Nesse momento compreendi que devia ter sido advertido, uma síncope de caráter particular, a menos que as pessoas sob a ação de uma síncope, pensava à parte, se esqueçam de tudo quanto lhes ocorra durante o desmaio. Então, receei perder a lembrança quando voltasse a mim. Sentindo-me mais animado, olhei ao redor, perguntando a mim mesmo, até quando ia isso durar. Depois, não fiz mais caso do meu corpo, do outro eu, que continuava a repousar. Vi a lâmpada continuando a iluminar silenciosamente, pensei que ela estava muito perto do meu leito, e poderia incendiar-lhe o cortinado. Segurei o botão, isto é, na chave da torcida para apagá-la, porém, ainda aí, encontrei novo motivo de surpresa. Sentia perfeitamente o botão com a roseta, percebia, por assim dizer, cada uma das suas moléculas, mas, embora desse voltas com os dedos, estes executavam sozinhos o movimento, e de balde eu procurava mover o botão. Então, examinei-me a mim mesmo, e vi que, embora minha mão pudesse passar através do corpo, eu o sentia perfeitamente, e ele me pareceu vestido de branco, se neste ponto a memória não me falha. Depois, coloquei-me diante do espelho, em frente da chaminé. Em vez de ver minha imagem no espelho, reparei que a vista parecia estender-se sem estorvo, e apareceram-me, primeiro, a parede, depois a parte posterior dos quadros, e dos móveis que existiam na casa do vizinho, e, finalmente, o interior do seu quarto. Notei a falta de luz nesses aposentos, que a vista devassava, e divulguei claramente um raio de claridade, que, partindo do meu epigastro, iluminava os objetos. Ocorreu-me a ideia de penetrar na casa do vizinho, a quem não conhecia, e que estava ausente de Paris naquele momento. Apenas pensei em visitar a primeira sala, aí me achei conduzido. Como? Nada sei. Mas julgo que varei a parede tão facilmente quanto a vista penetrava. Assim me encontrei na casa do vizinho pela primeira vez na minha vida. Examinei os quadros, gravei seu aspecto na memória, dirigi-me a uma biblioteca onde anotei com todo cuidado muitos títulos de obras colocadas numa prateleira à altura de meus olhos. Para mudar de lugar, bastava me querer, e, sem esforço, achava-me imediatamente onde desejava ir. Desse momento em diante, as minhas reminiscências são muito vagas. Sei que andei por longe, muito longe, pela Itália, creio, mas não posso contar como empreguei o tempo. Foi como, se, não tendo mais ação sobre mim mesmo, não sendo mais senhor das minhas ideias, andasse transportado de uma outra parte, carregado para onde meu pensamento me dirigisse. Ainda não tinha recuperado a consciência. O pensamento se me dispersava antes que eu pudesse apanhá-lo. A dona da casa, naquela ocasião, levava a casa consigo. O que posso acrescentar, concluindo, é que acordei às cinco horas da manhã, no meu sofá, rígido, frio, segurando ainda a ponta do charuto entre os dedos. A lâmpada apagara-se, enfumaçando o tubo. Atirei-me à cama sem poder dormir, e fui sacudido por um calafrio. Finalmente conciliei o sono, e, quando despertei, era dia claro. Por meio de um estratagema inocente, no mesmo dia induzi, o porteiro da tal casa ir examinar no aposento se tudo estava em ordem. E, subindo com ele, pude encontrar os móveis, os quadros vistos por mim, assim como os títulos dos livros, que houver atentamente observado durante a noite precedente. Evitei com cuidado falar disso a qualquer pessoa, não querendo passar por maluco ou alucinado, esses fatos, comenta ainda Gibier, são raros. Se fossem vulgares, ninguém escreveria livros a esse respeito. De resto, não provocariam pasmo. Os fatos existem e provam que, mesmo em vida, o homem pode assistir, por assim dizer, a separação, ao desdobramento dos seus diferentes princípios. Centenas de videntes, e já tivemos ocasião de assinalar o fato, descrevem a forma pela qual, a alma se separa do corpo no momento da morte. Um desses videntes, Jacson Davies, assim descreve o momento crítico. Minhas faculdades de vidência me permitiram estudar o fenômeno psíquico e psicológico da morte à cabeceira de um moribundo. Tratava-se de uma senhora de cerca de 60 anos, a quem havia dado muitas vezes conselhos médicos. Quando a hora da morte chegou, estava eu gozando muito boa saúde, o que permitiu que pudesse exercer livremente, sem qualquer obstáculo, as minhas faculdades de vidente. Coloquei-me de maneira, a não ser visto ou perturbado nas minhas observações psíquicas, e pus-me a estudar com acurada atenção, os misteriosos processos da morte. Vi que a organização física não podia mais bastar as necessidades do princípio intelectual, mas diversos órgãos internos, pareciam resistir à partida da alma. O sistema vascular, se debatia para reter o princípio vital. O sistema nervoso lutava com todo o seu poder contra a debacle dos sentidos físicos, e o sistema cerebral, esforçava-se para reter o princípio intelectual. O corpo e a alma, como dois esposos, resistiam à sua separação absoluta. Esses conflitos internos pareciam a princípio produzir sensações penosas e perturbadoras, mas quedei-me tranquilo, e mesmo feliz quando me apercebi, que essas manifestações físicas indicavam, não a dor, e a angústia, mas simplesmente a separação da alma, e do corpo. Logo depois, a cabeça foi envolvida por uma atmosfera brilhante. De repente, vi o cérebro e o cerebelo estenderem suas partes interiores, fazendo cessar suas funções galvânicas. Eles se tornaram saturados de princípios vitais de eletricidade, e de magnetismo, que penetravam pelas partes secundárias do corpo. Por outras palavras, o cérebro subitamente se tornou dez vezes mais vigoroso, do que no seu estado normal. Esse fenômeno precede invariavelmente a dissolução física. A seguir, verifiquei o processo pelo qual, a alma se separa do corpo. O cérebro atrai os elementos de eletricidade, magnetismo, vida, movimento, sensibilidade, espalhados por todo o organismo. A cabeça ficou como que iluminada, e notei que, ao mesmo tempo, as extremidades se tornaram frias e escuras. O cérebro tomou um brilho particular. Em torno dessa atmosfera fluídica que envolvia a cabeça, vi formar-se uma outra cabeça, que se desenhava cada vez mais nitidamente. Ela era tão brilhante, que eu só podia fixá-la com dificuldade, mas, à medida que esta cabeça fluídica se condensava, a atmosfera brilhante desaparecia. Daí deduzi que esses princípios fluídicos, que haviam sido atraídos de todas as partes do corpo para o cérebro, e então eliminados sob a forma de uma atmosfera particular, estavam antes unidos solidamente de acordo com o princípio superior de afinidade do universo, que se faz sempre sentir em cada parcela da matéria. Com surpresa e admiração, segui as fases do fenômeno. Do mesmo modo que a cabeça fluídica, vi formarem-se sucessivamente o pescoço, as espáduas, o dorso, e enfim o conjunto do corpo fluídico. Tornou-se evidente para mim, que as partes intelectuais do ser humano são dotadas de uma afinidade eletiva, que permite a sua reunião no momento da morte. As deformidades do corpo físico, haviam desaparecido do corpo fluídico. Enquanto esse fenômeno espiritualista se desenvolvia diante das minhas faculdades particulares, de outro lado, para os olhos materiais das pessoas presentes no quarto, o corpo da agonizante, parecia experimentar sintomas de angústia, e de penosas dificuldades, que eram puramente fictícios, pois provinham tão só da separação das forças vitais e intelectuais, que se retiravam de todo o corpo, para se concentrarem no cérebro, e, em seguida, num novo organismo. O espírito, ou inteligência desencarnada, se colocou no ângulo direito da cabeça do corpo abandonado, mas, antes da separação final do laço, que havia ligado durante tanto tempo, os elementos materiais e intelectuais, vi uma corrente de eletricidade vital formar-se na cabeça da agonizante, e na parte baixa do corpo fluídico. Isso me deu a convicção, de que a morte mais não era, do que um renascimento da alma, ou do espírito, passando de um estado inferior para um estado superior, e que o nascimento de uma criança neste mundo, ou de um espírito no outro mundo eram fatos idênticos. Nada e falta, nem mesmo o cordão umbilical, sob a forma de um laço de eletricidade vital. Esse laço permaneceu durante algum tempo entre os dois organismos. Descobri então que me passara despercebido em minhas observações psíquicas, isto é, que uma pequena parte do fluído vital, voltava ao corpo material logo, que o cordão ou laço elétrico era rompido. Esse elemento fluídico ou elétrico, espalhando-se por todo o organismo, impedia a dissolução imediata do corpo. Não é prudente enterrar o corpo, antes que a decomposição tenha começado. O cordão umbilical a que me referi, não está muitas vezes ainda rompido. É o que acontece nos casos de morte aparente, em que os indivíduos voltam à vida depois de um ou dois dias, como na letargia, na catalepsia, etc. Logo que a alma da pessoa que o observava, ficou desembaraçada dos laços terrestres do corpo, verifiquei que o organismo fluídico era apropriado ao seu novo estado, mas que o conjunto se assemelhava à aparência terrestre. Não me foi possível saber, o que se passava nessa inteligência rediviva, mas lhe notei a calma, e o espanto ante a dor profunda, dos que choravam ao lado do seu corpo. As lágrimas e as lamentações excessivas dos parentes, não provinham senão do ponto de vista, em que a maioria da humanidade se coloca, isto é, da crença material de que tudo acaba com a morte do corpo. Pelas minhas diversas experiências, posso afirmar que, se uma pessoa morre naturalmente, a alma não experimenta nenhuma sensação dolorosa. O período de transformação acima descrito dura cerca de duas horas, mas não é o mesmo para todos os seres humanos. Se todos pudessem ver com os olhos da alma, perceberiam ao lado do corpo rígido, uma forma fluídica com a mesma aparência da pessoa que morre, mas essa forma é mais bela, e como que animada de uma vida mais exuberante. Como se vê, não foi possível ao vidente, no caso relatado, saber o que se passava com a inteligência, que retornava ao mundo espiritual. Pópicos abordados Magnetismo espiritual Passes espirituais Passes magnéticos Energia espiritual Magnetismo animal Magnetismo e espiritismo Espiritismo Magnetismo Estudo do espiritismo Estudar espiritismo Segunda vista Sonambulismo Vidente Faculdades mediúnicas Médium Espiritualista Vida interior Desdobramento Faculdades do vidente Fenômeno psíquico Princípio vital Corpo fluídico Atmosfera fluídica Forças vitais Organismo fluídico Forma fluídica Mundo espiritual Que mera audiolivros traz mais esta incrível obra, Magnetismo espiritual de Michaelos, obra que fala sobre os passes espirituais e passes magnéticos, a energia espiritual, e o magnetismo animal. Uma ótima obra para o estudo do magnetismo e espiritismo, importante para quem quer estudar espiritismo a fundo, e também o magnetismo. O estudo do espiritismo agradece. Estudo do espiritismo Obrigado.